Estamos hoje na noite da arquitetura, o KORS, uma noite de celebração, uma noite que mostra toda a pujança da arquitetura. Qualquer lado que tu olha aqui, desde a cadeira, o piso, tudo tem o dedo do arquiteto. Não é isso o arquiteto conselheiro federal, Fábio Muller, não é isso, William? Sim, essa é uma noite muito especial para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, num lugar simbólico, muito significativo, aqui na Catedral de Porto Alegre. Quer dizer que, para onde tu olha, tem o dedo do arquiteto. O arquiteto faz com que as pessoas tenham qualidade de vida e consegue pensar e viver melhor, não é isso? Sem dúvida, a arquitetura tem essa grande função, que é articular os espaços para a vida humana e sociedade, com qualidade, funcionalidade, beleza, com conforto. E é isso que a gente vê, desde a arquitetura do passado, como aqui, até as mais recentes na contemporaneidade. Então, é fundamental o trabalho do arquiteto para qualificar a nossa vida e as nossas relações com a criação dos espaços. Que o universo conspire a favor do arquiteto e da arquitetura. Assim seja, será, os arquitetos cada vez mais presentes em sociedade, mostrando toda a sua capacidade criativa e técnica de transformar a vida a partir dos seus projetos.